Fala pessoal, bem-vindo ao sétimo vídeo aqui de Devil May Cry, o famoso DMC aqui no canal Júnior Game, aqui é o Júnior falando, tudo bem com vocês? Vamos continuar essa nova missão aqui, antes de mais nada deixa eu distribuir os pontos aqui, não, errei o buraco aqui, é aqui nessa parada aqui, melhorias, não, vou botar um aqui, vou botar no ricochete, vou botar essa daqui, tá, ver se dá pra comprar alguma coisa aqui, não dá pra comprar nada ainda, então, vamos continuar aqui na sétima missão de pernas por o ar, no modo nem feliz mesmo, vamos lá! Ele é meu irmão, ele está tentando salvar o mundo, qual é a sua história? Escute, eu nunca pedi para sua ajuda, mas você me deu e eu agradeço, eu confio com você, você pode confiar também, Ele me salvou, ele me salvou, ele me salvou, eu estava em casa de pernas, meu pai foi um demon, ele me atacou, ele me atacou, eu tive que sair, Um, não. Temos... Os mais... Esqueciam, tudo bem, eu senti nada, eu não consegui escapar, então... E encontrei outra maneira, eu... Eu... Ainda me salvou, limbo e spirit form, Eu encontrei Virgil lá, ele me escutou, ouviu meu grolas por ajuda, Ele me ajudou a lidar com os demônios, tanto figuramente e literalmente. Eu matou o pastor. Agora eu quero lidar com eles todos. Você vai ficar com isso até o fim, certo? Calma. Eu vou ficar com isso. Você está com o Succubus. Isso vai ter perdido Mundus e ter o atenção. Agora, para o segundo golpe, desistirá o monitoramento de monitoramento. Rapptor News Tower. Contrível por Mundus, eles têm uma monopoli sobre a mídia mundial. News, advertising, entertainment... Mind control? Sim. E surveillance. Eles espionam a população através de sátelites, routers, CCTV cameras... Sim, eu notíste. O que é o plano? Cat? A Rapptor News Network é run por um demon. Bob Barbas. Bob Barbas é um demon? Então ele é mais do que um f***ing d***? E ele é naquela torre? Não naquela torre. Um... ... 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 Bom Bob, agora eu entendo por que seu ponto de vista é tão upside down. E começou pessoal. Vamos usar a nossa arma que é a primeira vez que nós temos que pegar, vamos usar ela agora. Sem ela não consegue vir aqui praticamente. Vamos ver se tem alguma coisa ali, a gente quebra esse daqui. Não tem nada não. Bora usar. Vamos pegar aqui. Não tem nada para cá também não. Tá rapaz, tá? Já entendi. Vai de bola agora meu irmão, cadê os outros? Ou, cacete. Não gosto desse poder, gosta daqui. Não vem cá, não foge não. Ah! Não gosto desse poder, gosta de quem? Não tem nada pra... Oh, caceta! Oh, sem querer me desequilibrei ali, oh! Vem cá, vem cá! Ah! Badass! Ah! Quase pega! Vem cá, filha da mãe, vem cá! Cai! Não, vou tirar meu poder não, sensacional não! É esse daí... Ah não, esse daí é a primeira... É o outro que depois dele que é escroto! Ah! 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 Não tira meu poder, seu desgramado! Bora, bora! Vem, vem! É... 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 Tô ruim agora, olha! Tô ruim agora, olha! Ah! 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 Cacete, não era pra mim quebrar ainda Temos que se casse dessa parte Aqui, pessoal, quando vocês virem pra cá não quebra isso aqui de primeira não porque tem... se eu não me engano, do lado esquerdo É, do lado esquerdo tem que pegar um carinha lá na frente. Agora não dá mais pra voltar, ó. Fechou o buraco ali. O cara cagou tudo, mas já que já foi, bora embora. Só avisando aí, caso vocês não saibam. Oh, errei o botão. Sim, tá ruim o negócio agora. Tô errando todo o botão, essa desgraça. Tá. Deixa eu ver. Vou correr o mesmo erro que eu corri naquela hora. Pra cá tem, pra cá tem. Ah não, é ali. Não dá pra abrir aquilo ali ainda. Tem que ter um negócio que eu falei pra vocês de jogar. Mas não temos eles ainda. Deixa eu ver se dá pra ir pra cá. Parece que dá pra ir por ali. Dá pra ir por ali. Pega aquela estrelinha. Ande pra ali, ó. A fada é pra ali, mas nós vamos pra cá primeiro. Pega aquela estrelinha, que negócio ali. Eu tô muito ruim, meu irmão. Tá bom, parou a sacanagem. Ai, cacete. Deixa eu ver. Dá pra ir pra ali, eu acho. Pera aí. Deixa eu ver se tem a chave daqui. Eu acho que eu não tenho, não tenho não. Então bora embora. Não vou usar a estrelinha não pra não acabar com o ponto que é isso. Se eu usar a estrelinha, vai acabar com o ponto. Bora pra cá, pegar uma estrelinha. Mas eu acho que ali na frente eu vou morrer, eu acho. Certo. É a salvação. Pelo fatos é não ter live. E tem uns bichos muito enjoados aqui, cara. De rocha. Ok, aí é o negócio. Vem ali, ó. Tá, só era isso Vambora Esses bichos aí, mas não é ele não, é o pai dele Pai e mãe lá, sei que diabo é É muito enjoado, mas o primeiro pra ali Será pra ali? Será se eu consigo ir pra ali agora? Acho que eu não vou conseguir voltar, né? Se eu morrer já era, vambora lá Achei a chave, pessoal Vamos logo lá, vamos logo lá, abri aquela porta. Ah, mas não dá pra voltar, né? Eu acho que não dá Acho que não dá pra voltar lá, não Lá onde tava a porta, eu acho que não dá pra voltar não Não dá não, não dá não Vamos morrer se cair aqui Então bora seguir Aqui eu vou morrer Com esse tanto de live eu vou morrer, não tem jeito não Sai cacete Falei que vai morrer Tem jeito, vai usar o orb mesmo Ficou muito ruim, cara Ficou muito ruim, cara Ficou morrer Ficou morrer Faz nada com uma Vem cá Vem cá Sai! Não vai agarrar não, filho da mãe. Opa, é dois agora. Agora lascou-se. Uuuuh, matada linda! Foi só aquela primeira vez que eu morri mesmo, porque eu tava, tava estranhado. Eu já peguei as mães, depois de alguns minutos eu já peguei as mães. Eu tô preocupado até com cachorro, porque nessa forma né filhinho, cachorros são muito enjoados. Na forma normal já são enjoados. Não é esse daí não, é o pai dele o desgraçado. Tá atrás de mim lá, o desgrama de enjoado. Ah, ótimo! Aqui é a mamãe! Opa, tem dois! Opa, tem dois! Opa, tem dois! Opa! Ô cacete! Matei um, agora tá bom Agora o outro vai se transformar Capiosas Ah, tá ali atrás Dá uma cura aqui Pera aí garotinho, já vou lá contigo Pessoal, onde mais nada pessoal Você que não é inscrito, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação E deixar seu like aí no vídeo, que cada like, cada inscrito ajuda muito o canal E também não esqueça de compartilhar pessoal, muito obrigado por estar assistindo e curtindo Repete, seus crimes contra os Dêmonos Overlord são pecados Em sininho, você vai sofrer Vai primeiro aqui pro lado, aqui Vê se tem alguma coisa Uma aranha aqui, é É Tá tão colorido que não dá nem pra me ver Aqui pra trás, aqui parece que tem alguma coisa, se não me engano Isso Vem lá em cima também, mas é precisado do outro poder também, que a gente não tem no momento Peração 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 O que é que eu quero que eu peguei? Cadê? Cadê? É um lá em cima, parece que é para ali que a gente não vai conseguir ir para lá se não me engano. Eu só olhando bem pessoal para não esquecer nada. Deixa eu ver se eu consigo ir para lá. Para ali, né? Para cá. Cadê? É para ali que não vai dar para ir, eu acho. Deixa eu ver se dá. Ah, deu. Estou confundindo com algum lugar que não dá para a gente ir. Não sei qual é. Vai chegar em uma parte que não vai dar para a gente ir. Mesmo com dois pulos. Submita para a salvação. Submita para a minha vida. Opa, errei o botão. Vai ter mais daquelas pragas daquele cachorro agora. Oh, cacete. Cadê? Não tem mais nada. Nem eu estou ouvindo barulhinho. Onde é que tu está? Eu acho que é lá embaixo. Eu acho que é lá embaixo. Olha o cachorro da praga. O cachorro dos infernos. Sai, sai, sai. Vai deixar cair no chão. Sai, Otávio. Oh, cacete. Pegou. Morre, morre, morre. Cachorro dos infernos. Isso. Ela está linda. Tem uma porta ali. Bora lá ver se nós temos a chave dela. Não, acho que essa chave que nós temos é daquela outra porta. Então, bora seguir. Para lá. Para lá que é o cara. Ah, está ali. Tem mais uma chave ali. Que aí é perder. Você não volta para cá já é perder, está vendo? Eu sabia que tinha algum canto que eu ia esquecer. Achei. Agora, bora abrir lá. Vê se é ela de lá, né? Essa mesmo. Por isso que eu fico olhando para tudo que é campo, pessoal. Para não perder onde que está. É, maior de todos os inimigos dentro do limite do tempo. Os inimigos só podem sofrer dano com armões angelicais. Então, bora lá. Para lá. Tchau! Tchau! Só 1! Tchau! Agora vamos pegar a primeira parte de 4! Vamos encher de novo o Light! Tchau! 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 Estou vencendo para você, Bob. O que é isso que eu estou falando para vocês? O que está acontecendo aí? O que é isso? 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 Tchau! 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 Tchau!